O acidente, dois caminhões, uma carreta cheia de gado morrendo ali, focado ali, e o caminhão, o motorista está dentro, o caminhão pegando fogo. Uma colisão envolvendo um caminhão de carga e uma carreta bitrem que transportava bois, resultou nas mortes dos dois motoristas. Os vídeos gravados por pessoas que passavam no local mostram a proporção do acidente que aconteceu no trecho da BR-230, na Transamazônica, cerca de 60 quilômetros de Marabá, na região sudeste paraense. Olha aqui, entre Cajazeiro e Tupiranga, acidente, os carretos, onde foi, a outra não dá para identificar não, mas o gado todinho, está se batendo lá dentro, está morrendo queimado. Enquanto o fogo consome os veículos, é possível ver animais tentando escapar do incêndio pulando da carreta. Outros não conseguiram sair da gaiola do caminhão e morreram ali mesmo. Segundo a polícia, a área onde aconteceu o acidente não tem cobertura de telefonia, o que dificultou bastante a chegada do corpo de bombeiros ao local. Com o impacto da colisão, os dois motoristas morreram carbonizados. Apenas um até agora foi identificado, Adão Alves de Abreu, de 42 anos, que, segundo a polícia, conduzia o veículo que transportava os animais. Ele estava dirigindo no sentido Marabá. Os restos mortais dos motoristas foram removidos para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, onde serão realizados exames de DNA para comprovação da identidade das vítimas. O resultado desse exame sai em 30 dias. Morreu já. Morreu já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse aqui é o dono do caminhão, o dono da carga é aquele do Marciel É um perigo, filho